E é assim que você faz para bloquear chamadas desconhecidas. Então, para começar aí, o que você precisa fazer é clicar sobre o ícone do telefone para a gente acessar as configurações das chamadas. Então, eu vou clicar aqui sobre o ícone do telefone. Depois de clicar aqui, vai demorar alguns segundos para abrir. Aqui nessa página, eu vou clicar no menu três pontinhos, que fica do lado direito aí na parte de cima da tela. Então, cliquei nos três pontinhos. Agora, eu vou acessar aqui as configurações. São as configurações de chamadas, né? Então, aqui nessa tela, agora eu vou buscar por números bloqueados. Então, eu vou selecionar essa opção. Cliquei aqui nessa opção. E o que eu preciso fazer é ativar aqui, né? Esse botãozinho aqui de bloquear chamadas de números não conhecidos, né? Não identificados. Então, ativando aqui esse botãozinho, no caso meu já está ativo aqui, toda chamada aí dos números que não estiverem na sua agenda vão ser automaticamente bloqueados. E aqui também embaixo, o aplicativo, né? O celular aí te possibilita a informação de adicionar um prefixo específico aí, né? Para você bloquear as chamadas desse prefixo. Ou então, caso tenha aí um número, né? Alguns números que estejam te incomodando com frequência, você clica aqui para adicionar aqui esse número à lista de bloqueio. E as chamadas e as mensagens desse número vão ser bloqueadas. Então, vou deixar aqui um lugar. E se inscreva no canal. Então, vou deixar aqui.